Confira a agenda do final de semana em Tapes, nessa sexta tem os DJs residentes fazendo a festa na Planet Dance, damas liberadas até a uma hora. No Parador Pub tem Rafael Malenotti, ex-vocalista do Acústicos e Valvulados, tocando as melhores pra galera. No Aldeia Pub tem Vini Lacerda, tocando o melhor do verão. No Refúgios Bar tem Ladies First, com dose dupla de Frozen para elas. No Recanto dos Sabores tem Chopper Liberado e Rodízio de Pizza, ingresso feminino 35 e masculino 70 reais. No sábado a Planet Dance tem damas liberadas até a uma e os DJs residentes fazendo a festa. No Sindicato tem Baile da Mulherada com a banda Quarta Estação, mulher não paga até a meia-noite. No Parador Pub tem Rodrigo Araújo fazendo a festa com a galera. No Aldeia Pub tem o músico tapense Celso Garcia, tocando o melhor da música gaúcha com Pingo de Humor. No domingo tem a oitava festa da amizade do ginásio de esportes da esquina Nova Tapes, animação da banda Veneza. Na Praça Rui Barbosa tem mais uma do projeto Verão Show com Atos de Oliveira, tocando o melhor do sertanejo. O show será junto à Caixa d'Água. Se você tem um evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV, a agenda é gratuita.